Olá, chamo-me Tamila Alu, sou atleta do Sporting Clube de Águia e consegui agora o mínimo aos 800 metros livres nesta competição. Acho que foi uma prova muito bem conseguida, estou muito feliz com o resultado, correu de uma maneira muito boa e acho que o meu treinador também está satisfeito. É um bom indicador porque apesar de estarmos em carga, os resultados estão a sair bem e dá uma motivação e uma confiança extra para os Jogos Olímpicos.